E aí galera tudo bem? Hoje vai acontecer um bolão com os meninos marcaram o dia de sábado dia de sábado não, dia de domingo Você pode achar estranho o lugar que eu estou na trilha mas bem ali vai ser o evento do Pedeiras Raiders CCO dos lábios igual do asfalto, entendeu? Estão construindo a pista para ali e... Estou cansado já, vou lá mostrar para vocês Aqui o Mike do Startup E aí Mike? Vamos só ver aí, esse daqui é meu motorista Gijo, vai dar apoio Vai dar apoio para nós Aí Aí Esse daí estou no primeiro lugar ontem Vai ficar em peso aí De novo aí, levou o dinheiro de ontem Vem buscar o de hoje Quebrado Estou cansado demais Não é mentira Todo final de semana a venta foge Vou ter que utilizar uma lapela no vídeo Alô Oi, oi, oi Cadê? Da onde? Tem que falar no microfone Oh, foi mal E aí? É live, hein? Não, mas é vídeo Ah, foi mal Bora, bora Carlin, Carlin empresário Já o bolãozinho para o domingo agora, né? Oxi Aqui vai dar início a já o bolão Ok Ó Só a nata do ciclismo pedreirense É só Aí, ó Está aqui como se fosse aquelas peladas Valendo uma coca Não tem hoje Ó Vai ser até o quinto Dinheiro até o terceiro Galera ainda estão chegando O resto da turma Rota do Centrinho Vocês não conhecem a rota É essa bem daqui, ó E vamos pra lá E vamos pra lá E vamos pra lá Vamos pra lá E 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 vamos pra lá O que é isso? 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 O que é isso?